E aí moçada que acompanha o Fiu Channel, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto importante pra quem anda de motobike, a parada é sinistra, maluco, ó, selante raveli, a gente vai mostrar o procedimento completo aí de aplicar na bicicleta, cara, simples, produto maravilhoso, a Joss câmera, a Joss câmera, não vai ter mais câmera, então fura, tampa, via, blu, animal, né, ó, estrala as imagens, detona o rock and roll, acompanha o procedimento aí, porque, cara, eu uso a velha da minha bike, cara, é muito bom, e é uma dica pra quem quer economizar, não vai precisar de câmera, dor de cabeça jamais, vai curtir a trilha, não vai ter problema com fur, fica simples, maravilhosa essa dica, é o seguinte, meu, teoricamente, você vai ficar forte, hein, mas você vai ficar forte demais, porque você não vai parar de pedalar, não vai furar pneu, então vai ficar muito forte, se liga no músculo, ó, ó, pele e músculo e uma gordurinha só pra lubrificar os dois aqui, pra manter long life, animal, maluco, estrala o rock and roll, se liga nas imagens aí, como aplicar o selante raveli, porque eu tô colocando nessa foja de Agile Pro aqui, ó, que é a brincadeirinha, vai começar, maluco, ó, é nóis, cara, aqui, ó, o sistema é bruto, meu filho, cavalo! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.